Finalmente, a Microsoft aprovou meu acesso ao preview do Project xCloud aqui no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e é exatamente o que vamos ver hoje. Vamos testar juntos três jogos, sendo um com modo multiplayer via Wi-Fi e um extra usando o 4G. Agora, sem mais enrolação, bora lá! Bom, galera, já estamos aqui devidamente logados, e como já falei, vamos testar três jogos no Wi-Fi e um no 4G, para ver, por exemplo, se daria para jogar em um local sem acesso à internet Wi-Fi. Bora começar com Gears of War 5. Gears of War 5. Gears of War 5. Gears of War 5. Amém. Amém. E aí para esse maldito forjador, você andou sequestrando o meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? Dá para ver os quadros sendo atualizados, beleza? A Kate não está pronta para isso, ela não consegue abrir os próprios olhos. Ela vai estar pronta, não esquenta. Beleza, chegando nas coordenadas do verde. Beleza, controle, vamos entrar. Controle, sério? Eu tenho um nome. Controle. Regras são regras, Bert. Controle, a coisa já está feia do jeito que está. O que a Jean não viu, o coração não segue. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não ocorrer, ela brinca comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde ir, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. É, isso é meio evidente. Vocês não estão aí a passeio. Lançem um antigo protótipo do Martelo da Aurora. E segundo as suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Lembrando que há jogos que você pode jogar pela própria tela do celular. É o caso do próprio Gears, mas aqui estou jogando pelo controle do Xbox conectado via Bluetooth. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Ai, como você revista um lugar saindo aos pedaços? Com rapidez. O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio... precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert assume que eles tinham um satélite do Martel aqui? Meu pai, antes de morrer, lhe contou alguns segredos da CGO para o Bert. E essa ilha tem vários deles. Stay back! Stay back, pulsação! Ah, achei que não teria mais corpos. Poucos de nós saíram de azura com vida. Vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Atrás, tem mais desmoronando. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação para ver o que está rolando. Como vai querer matar? Ah, olha eles aí. Ok, vamos derrubar eles. Procurem abrigo. Terreno elevado à esquerda. Planqueie! Lança uma granada, se puder. Mais drones! Aliás! Só falta um! Pronto, já foram todos. Médicos confirmados. Beleza, chega, já deu para testarmos bem. Agora bora para o multiplayer. Beleza, beleza. Brincada Ninguém vai avistar Sua da onda Sendo humanos Preciso de cuidar do médico Caramba velho Tá rodando muito bem Sapiens avistado Granada de fumaça Granada de fumaça Lançando granada de fumaça Lançando granada de fumaça Ameaça voltada Ameaça 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 Beleza bora agora Testar o segundo jogo Ameaça 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 A CIDADE NO BRASIL 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 livre online. Bora para o último teste via Wi-Fi. Vamos de... Agora vamos de... Deixa eu ver aqui. Vamos de Devil May Cry 5. Donte. Donte. Dê um leve leque. V... Can I trust you? Vamos de... Vamos de... Os lunes estão nos ajudando. O que o mundo está chegando? Vamos lá. Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 E beleza, agora vamos para o teste do 4G. Vou só habilitar o acesso do 4G no xCloud. Volto já já. Beleza, acesso concedido. Deixa eu ver aqui qual podemos testar. Tchau. Vamos de Tekken 7, que eu acredito que vá exigir bastante da nossa conexão. Tchau. 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 Cara, esse Akuma é apelão, bicho Cê é louco 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 Cê é louco